Nossa, como você foi rápida! Ainda bem que eu já terminei a sua surpresa. Ó, fiz essa surpresa super especial pra você, uma bolsinha de celular. Só pra agradecer, porque você cadastrou o seu e-mail. Então, todas as novidades que eu tiver, eu vou mandar especialmente pra você. Combinado? Então, fica de olho no seu e-mail, vai vir bastante coisa boa por aí. Então, seja bem-vindo na nossa aula da bolsinha de celular Malu. É um prazer ter você aqui comigo. Não tem nem palavras pra explicar a minha alegria. Essa aula está dividida em seis partes. Então, aqui do lado, você vai ter as partes das aulas. Combinado? Então, se você fizer sua peça, pode postar nas suas redes sociais, me marcar, combinado? E arrasa na combinação. Espero que você goste da aula e aproveite. Olha só! Bora costurar bolsinhas de celular lindas e arrasar de vender! Música Música Legenda Adriana Zanotto